Tem ali um local dedicado ao projeto Arte Pau X, que é a exposição de artes plásticas, poesias e feira do artesanato. A gente vai dar essa volta por aqui, mostrar pra você toda essa movimentação direto da Praça José Veríssimo, onde acontece a 30ª edição do Festival do Jaraque. Ale Belmonte nas imagens, Marcelo Luiz nas informações, vamos deixar você bem atualizado sobre todos os destaques de Óbidos e Região. Nós temos uma exposição aqui de vários artistas plásticos aqui do município, inclusive algumas peças aqui, várias peças já foram vendidas. Essa aqui inclusive, né, do nosso amigo, é uma arte, nosso amigo Anilton Cerdeira, tá com a assinatura dele. Essa também, uma arte de Anilton Cerdeira. Nós temos outros também, novamente Anilton Cerdeira, é um rapaz jovem, mas que já tem uma carreira bem consolidada, no que se refere a arte plástica no município de Óbidos. Outras telas também, essa aqui é dele também, do Anilton. Anilton Cerdeira também, nós temos outra, artesanato aqui, tudo isso você pode conferir, vindo aqui a esse local pra prestigiar, além do evento, que é o Festival do Jaraque. Também, essa feira do artesanato, que mostra, além das pinturas, também artes plásticas de modo geral. Pra você que tem casa, pra você que tá acompanhando a nossa programa. Como eu ia falando pra todos vocês, gente, olha, são várias telas, né, que estão por aqui. A gente vai levando as informações, vai mostrando aí as imagens para todos vocês, sempre conectando você com a notícia. Nós temos também telas aqui do grande artista plástico Jorge Mamet, nós temos também outras telas aqui, inclusive essa aqui com a marca da papelaria 12 cores, né, é uma arte, é uma foto daqui da Praça de Santana, né, uma praça onde nós temos a Catedral de Santana, também está sendo exposta com a marca da papelaria 12 cores. São artes que refletem a nossa fauna, a nossa flora, de um modo geral, tudo aquilo que de bom o nosso município possui. Tudo isso sendo retratado aqui na 34ª edição do Festival do Jardim. também uma arte do nosso amigo Jorge Mamet, fez esse ano, hein, uma arte de 2024. Nós temos uma outra arte, né, outras artes, tudo isso já, a maioria aqui, né, já foi vendida, né. Nós temos também uma exposição aqui que faz uma homenagem aí a Eduardo Dias. Foi homenageado ontem aqui nas programações do Festival do Jardim. Hoje também nós temos aí essa tela aqui com uma homenagem com a marca aqui da papelaria em 12 cores. Já aqui pro artesanato nós temos também diversas peças que estão sendo expostas desde brincos que você pode estar adquirindo, você que tem casa, que está pensando em vir aqui para... E por aqui continuamos com a nossa visita a esse setor. Nós temos também outros artesanatos, muito crochê também. Você vai poder estar encontrando por aqui modelos, peças femininas também, até rede, gente. Tudo isso sendo ofertado aqui nessa... Essa feira, né, podemos dizer assim, a feira do artesanato, exposições pau-x aqui da 34ª edição do Festival do Jardim. Para você que tem casa, para você que está acompanhando a nossa programação, temos artesanato aqui de modo geral. Temos helicóptero aqui, todos feitos à base da madeira, gente. Olha só que coisa bacana, que coisa bonita. Temos também símbolos de time. Festival do Jardim, o símbolo maior que é o Jardim também. Você vai poder estar encontrando aqui nessa exposição. Fica anexo aqui a Praça José Veríssimo, onde acontece o Festival do Jardim. Tchau, tchau.